Oi, meus amores, tudo bem? Espero que estejam todas ótimas. Menina, hoje eu vim fazer uma resenha sobre a glicerina. Essa é a glicerina. Glicerina B destilada. Tem muitas dúvidas no grupo, então eu resolvi estar tirando, tá? Beijo pra todas as meninas do grupo Cacheia Meninas. A todos que assistem meu vídeo, obrigado, mesmo não sendo do grupo, agradeço a todos. Não perde não que sentem em frente do seu computador pra estar assistindo um pouquinho eu falando com vocês, eu agradeço. Muito mesmo. Menina, então, sobre a glicerina B destilada. Então, o que acontece? Quando usá-las, usar em excesso faz mal, usar em tempo quente faz mal. Por quê? Qual o motivo? Hoje eu fiz uma hidratação. Hoje em São Paulo tá um tempo chuvoso. Tá na faixa de 23 graus. Por aí. Hoje é indicado pra levar a glicerina? Sim. Porque ela usada em dias chuvosos, ela vai captar a umidade do ar e passar pro cabelo. Ajudar a umidificar o cabelo. Então, hoje eu fiz uma hidratação com ela. O cabelo ainda está meio úmido. E nos dias quente? O que acontece? O inverso. Você passando ela no cabelo, pelo menos no meu cabelo, cada cabelo tem uma estrutura, tá pessoal? Mas a glicerina, a regra é pra todos. No dia muito quente, por exemplo, você que mora em praia, essas coisas. Em dia muito quente, você usando ela, o que ela vai pegar? O ar fica seco, né? Em dia muito quente, então ela vai pegar o quê? Quando o tempo tá úmido, ela pega a umidade e passa pros nossos fios. Nos ajuda. E no quando tá muito seco, ela vai ressecar mais os fios. Porque o tempo tá quente, tá seco. Então, eu indico tá usando a glicerina em dias chuvosos. Quando o tempo estiver chuvoso, quando o tempo estiver meio friozinho. Agora, com o frio tá aí, né? Vai chegar logo, logo o inverno. O outono, quer dizer. Aí, o tempinho fica mais friozinho aí. E dá pra tá usando ela, né? Controladamente também. Não com excesso. Nada em excesso faz bem com nossos cabelos. Então, é assim, meninas. Como usar? Eu uso ela, geralmente, em hidratações, tá? Eu já vi meninas postarem no grupo que passam ela no cabelo todo. Eu não faço isso, tá? Não indico também. Porque, ó, eu faço uso dela somente no creme de hidratação. Outra coisa que ela faz também, quem faz tintura, ela desbota a pigmentação da tintura. Eu só passo tonalizante no meu cabelo. Ó a raiz, como ela fica bem desbotada, tá? Ela desbota bem a raiz do cabelo. Então, você que pinta de preto, você que pinta de vermelho, toma cuidado ao passar ela. Por isso que eu falo. A gente tem que ler sobre o produto que tá usando. Procurar saber pra que serve. Pra gente não ter o efeito inverso, tá? Contrário. Por exemplo, você tira o cabelo de preto, você vai passar a glicerina. Ele vai dar, ele vai tirar um pouco o pigmento. Eu percebi isso desde a primeira vez que eu usei ela. Então, tome cuidado pra usar a glicerina, né? Pegar a glicerina, tchá, espremer lá e... Entendeu? E ir usando, não. Ah, a glicerina é bom pra um edificar o cabelo. Tchá, mas um edificar o cabelo como? Um dia chuvoso. Um dia que o tempo tiver friozinho. Entendeu? Temperatura boa. Agora, vamos supor, eu vou dar uma... Vou dar um exemplo, vai. Pra você que mora, vamos supor, na Bahia. É quente demais, Tocantins. É quente demais. Usar glicerina é um veneno, tá? Vai dar o resultado inverso no cabelo. Vai ressecar, vai quebrar. Porque cabelo ressecado, o que acontece? Ele quebra, embaraça, fica péssimo. É poroso, fica horroroso. Então, toma cuidado. Não indico pra vocês que moram em locais quentes. Tá? Então, vamos ler direitinho. Pra gente não estragar os nossos cachos, tá bom? Bom. Hoje eu fiz uma resenha sobre a glicerina. Tem gente que usa essa. Tem essa embalagem. Eu uso mais dessa. Minha outra já acabou, eu comprei outra. Tem uma da tampinha amarela também, não sei a marca aqui também. É glicerina, tá meninas? Eu já vi gente falar que ia passar vaselina no cabelo. Pelo amor de Deus. É glicerina. É bem destilada. Tá? E pouquinho. Tá? Pouquinho. Pouquinho quanto, cara? Mais ou menos a quantidade de uma tampinha dessa, que é pequenininha. Até menos. Depende do tamanho do cabelo. No meu eu coloco uma tampinha. Tá? Então, hoje eu passei ela. O cabelo ainda tá úmido. Tudo. Depois, no final do vídeo, eu deixo ele... É... A foto com o cabelo seco, tá? Então, é isso. Hoje eu vim fazer uma resenha da... Da glicerina. Espero que vocês tenham gostado, né? Tenho ficado claro como tá usando a glicerina. Se gostou, não esquece de dar um link de ok aqui embaixo. Inscreva-se no canal pra tá obtendo novidades. Agradeço a todas. Deixa nos comentários. E aí, gente. Elogiando. Ou não. Vendo no que pode melhorar. Críticas. Elogios. Sempre é bom. Né? As críticas ajudam a gente a crescer mais. E os elogios a gente fica feliz também. Então, meninas. Eu vou ficando por aqui. Beijos. A todas vocês que estão me assistindo. Meninas. Meninos. Mulheres. Homens. Manda um beijo pra todos. Que assistem meus vídeos, tá bom? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.